O prato é uma peculiar e típica iguaria do departamento de Oruro, na Bolívia. Cabeça de cordeiro assada. Nas noites frias do alto plano, a refeição costuma deliciar o paladar dos notívagos e é famosa por curar ressacas. Geralmente, isso é comida à noite, a Oruro. Seja à noite, pela manhã, logo cedo ou depois de uma festa. Muitas pessoas vêm aqui para comer. Existem poucos lugares na cidade onde se pode degustar a cabeça assada. Uma delas é a casa das netas de dona Tiavelita. Esse negócio passa de geração em geração. Já somos as netas e continuamos com a tradição. Minha avó, enfim dia, é embrulhada no jornal com lã e tudo. Ela não abria o crânio e nem tirava a pele. Hoje em dia, os vendedores retiram couro, lã e membranas da cabeça para servir o prato. Ainda dividem no meio para ficar mais fácil de comer. Antes o crânio tinha que ser esmagado no chão ou contra uma parede para ser partido. Agora, nós o quebramos e colocamos em um prato para as pessoas comerem. Não tem mais a pele que pode ser chocante de se ver. Toda a carne da cabeça é comida e até as entranhas são aproveitadas. A língua é a parte mais cobiçada. Estou muito impressionado. É uma cabeça de ovelha, mas eu tinha que provar. Tinha de conhecer e experimentar o sabor, a textura. Experimentar o sabor, a textura. Em feriados, como durante o Carnaval de Oruro, Cuba garante vender até 200 pratos em uma única noite.